Como estão? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus e nesse vídeo que eu diria que é um vídeo muito prático, um vídeo que eu gosto sempre de dizer quando eu falo sobre esse assunto ou quando eu palestro sobre esse assunto, que é um vídeo que devia estar em rede nacional todos os dias porque é um vídeo que interessa a todas as pessoas, homens e mulheres, crianças, jovens e idosos de qualquer lugar do mundo deste planeta, esse vídeo interessa e eu lhe digo que a pergunta chave desse vídeo, eu escuto ela não é toda semana, eu escuto ela todos os dias é questionado para mim, por inúmeras pessoas ao longo do dia e se você tiver a oportunidade, repasse, fale com seus familiares essa informação ou pede para eles assistirem, porque se você vai estar auxiliando com informação especializada algo que é pouco falado, algo que é íntimo, algo que até mesmo médicos que não são especialistas tem dificuldade em falar, que é a relação sobre a higiene do ânus como é que você faz a limpeza certa do ânus depois que você defeca, depois que você evacua a pergunta do vídeo é, lenço umedecido ou papel higiênico? qual a melhor opção? eu gostaria de começar falando sobre o lenço umedecido eu sei que o lenço umedecido é prático, muitas pessoas levam, as mulheres levam na bolsa cada vez mais os homens estão sendo adeptos do lenço umedecido levam no carro ou levam consigo mesmo para suas viagens, locais que você não está em casa no seu banheiro de estimação, que nem eu sempre falo em tom de brincadeira você acaba usando o lenço umedecido, eu sei que ele é prático eu sei que ele tem uma sensação de uma limpeza de um higiene maior na região anal mas eu gostaria de levantar alguns tópicos em relação ao lenço umedecido a imensa maioria dos lenços umedecidos, pessoal do mercado eu diria mais de 90% não são lenços neutros, com pH neutro apenas para frisar, o pH, que é a sigla de potencial de hidrosgênio é o que mede a quantidade de acidez ou a quantidade de alcalinidade o pH 7 é o pH neutro, mais que 7 é o alcalino, que é o básico e menos que 7 é o pH ácido a imensa maioria dos lenços umedecidos tem um pH ácido que é entre o 5 e o 6 isso seria interessante você sempre ver quando comprar um lenço umedecido e tem muitos lenços umedecidos de marcas não tão conhecidas ou idôneas que não trazem na fórmula, que deve estar no encarte ali qual o pH do lenço umedecido então eu frisei que o lenço umedecido é o pH normal entre 5 a 6 a imensa maioria vamos pensar, qual o pH vaginal? por que eu estou falando o pH vaginal? porque o ânus e a vagina são muito próximos e isso sempre que for ser feito algum tipo de higiene íntimo na mulher tem que ser pensado nessa proximidade do ânus com a vagina o homem não tem essa preocupação em relação a parte da uretra por causa do pênis que é longo tem uma certa distância entre o ânus e a parte da uretra qual o pH correto da vagina? geralmente o pH normal da vagina é entre 3.8 ao 4.5 ou seja, é um pH bem ácido o pH vaginal e qual é o pH normal do ânus? o pH do ânus geralmente normal é entre 6 e 8 a 7.5 ou seja, o pH anal é um pH que varia pessoal, entre levemente ácido e levemente base ou seja, quando você usar o lenço umedecido na região anal você vai estar deixando mais ácido o meio do ânus porque o meio do ânus é entre 6 e 8 e 7.5 e do lenço umedecido é entre 5 e 6 então você vai estar deixando ácido o meio anal e com isso você favorece uma mudança da flora da região anal nós temos uma flora que protege o ânus que protege a pele nós temos bactérias nós temos comensais até de fungos que protegem a região anal e se você mudar essa flora independente se for para a parte básica ou para a parte ácida vai modificar a flora você vai ficar suscetível à mudança dessa flora e com isso pode ter infecções anais pode facilitar fungos na região anal e na região vaginal porque você usando a região anal imediatamente você vai acabar tendo contato desse lenço umedecido com a região vaginal você vai fazer com que o pH vaginal aumente é diferente do ânus o ânus a gente diminui e na vagina como é 3 e 8 a 4 e 5 você vai aumentar porque geralmente o lenço umedecido é entre 5 e 6 e você aumentando o pH da vagina você facilita e muito as vaginosas as infecções na região da vagina facilita a parte de corrimentos vaginais tanto bacterianos como pela parte de fungo então você altera o pH tanto do ânus como o pH da vagina usando o lenço umedecido esse é o resumo se você não quiser guardar aqueles números que eu citei de pH mas você pode me dizer imediatamente como eu escuto da boca de mulheres que são um pouco mais vamos dizer instruídas em relação a parte do lenço umedecido e me dizem mas doutor Fernando o lenço umedecido que eu utilizo ele é neutro aí você pode dizer mas doutor Fernando aí cai por terra tudo em relação a região do ânus porque você disse que o ânus é entre 6 e 8 e 7 e 5 a região do ânus está bom realmente a região do ânus se for neutro aceita-se por um lado para a parte vaginal continua sendo ruim porque você pegando neutro você vai deixar mais básico ainda a região vaginal por isso que a proximidade do ânus e vaginal você tem que cuidar sempre o pH do lenço umedecido mas digamos que fizessem um lenço umedecido íntimo para a mulher com um pH aceitável para a parte vaginal e fizessem um lenço umedecido com um pH perfeito para a região anal mesmo assim eu diria para você que não é a melhor opção de higiene anal por quê? por causa da grande quantidade de umidade que tem nos lenços umedecidos umidade na região anal pessoal é sinônimo de fungo é sinônimo de candida é sinônimo de epidermófito que são fungos que colonizam ali que dão coceira dão turido facilitam infecções locais deixam o ânus todo avermelhado e a pessoa começa com o uso de pomadas e às vezes demora muito tempo para corrigir até chegar a um especialista então chegamos a uma conclusão o lenço umedecido não é a primeira opção nem a melhor opção para fazer a higiene anal e o papel higiênico doutor Fernando Lemos? eu uso o papel higiênico folha dupla agora tenho folha tripla agora teve uma que eu até achei um pouco de graça teve uma uma seguidora do nosso planeta intestino de um país europeu que diz que estão lançando um papel higiênico muito caro que ele tem uma consistência de veludo para não machucar o ânus muito bem a resposta que eu lhe digo é que o papel higiênico também não é a melhor opção para a higiene anal por quê? porque todo mundo aprendeu a limpar o ânus desta maneira aqui esfregando ânus todo mundo aprendeu desta maneira e ânus não se esfrega por mais macio por mais aveludado que seja o seu papel higiênico você esfrega ânus você vai estar causando riscos de fissura anal você vai estar abrindo rágades que são os pequenos cortes que facilitam a penetração de bactérias ou de fungos você vai estar causando eczemas que são os velvidões que causam coceiras pruridos nessa região do ânus e muitas pessoas tem problema na região anal por causa do papel higiênico muitos esfregam de forma muito forte isso você pode machucar hemorroidas externas você pode causar hematomas anais que são vasos que ficam inflamados de trombosados na região externa do ânus então você também não tem no papel higiênico uma grande opção então a resposta para a pergunta do título é papel higiênico ou lenço humedecido qual a melhor opção a resposta é nenhuma a melhor opção correta para a parte do higiênico é você defecar e você lavar com água e sabão neutro eu gosto muito do sabão de glicerina depois que você tirar o sabão da região anal você tem que secar com uma toalha ou com um pano desta forma não adianta você lavar o ânus e secar esfregando porque o grande problema do ânus é o esfregar e deixar ele úmido são os grandes detalhes que você tem que passar hoje para o seu filho para a sua filha para a sua esposa para familiares próximos que você tem intimidade de falar em relação a esse assunto então você lave o seu ânus e seque muito bem com uma toalha batendo quantas e quantas vezes você puder fazer esse é o perfeito agora vem uma grande pergunta que eu sempre levanto essa questão quando eu posso falar sobre esse assunto mas não é sempre que nós conseguimos fazer o higieneral dessa maneira para poder lavar e secar dessa maneira eu preciso estar em casa eu preciso ter todo os armamentos vamos dizer assim eu tenho que ter água eu tenho que ter o sabão eu tenho que ter uma toalha própria para eu poder usar correto quando você não puder utilizar isso aí aí entra o lenço umedecido ou o papel higiênico como segunda opção você está no trabalho você está viajando você está em um ambiente que não é o seu banheiro você quer usar papel higiênico pode usar aprenda a limpar o ânus dessa maneira eu sempre falo assim usem 50 folhas de papel higiênico se for necessário não economizem mas não esfregue aprenda a limpar apenas batendo ah mas eu prefiro usar o lenço umedecido doutor Fernando como opção você pode usar como é que você pode usar o lenço umedecido você limpe o ânus com o lenço umedecido ele sempre é muito macio ele não vai acabar machucando mas depois que você usar o lenço umedecido você tem que pegar uma, duas, três ou quatro folhas de papel higiênico e secar o ânus batendo porque você não pode deixar a umidade anal típica do lenço umedecido então esse é o grande detalhe ensinamento desse vídeo lenço umedecido papel higiênico nenhum dos dois água e secar muito bem o seu ânus se for usar as outras opções cuidado papel higiênico apenas batendo e lenço umedecido depois secar sem esfegar o ânus eu agradeço por toda essa comunidade de pessoas que estão sempre nos acompanhando no vídeo e até uma próxima